É na Argentina mesmo que vai. Na Argentina. Não é no Paraguai, é no Uruguai. Não, não, peraí, você falando agora me deixa um pouco nervoso, mas é na Argentina que eles fazem um pão francês ou pão de forma, ou até mesmo outros tipos de pães com doce de leite, que lá eles chamam de ducha de leite. Mas deve ser mais famoso onde é que eles tomam um café da manhã, né? Porque em hotel não tem muito isso daí, não. Não, 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 é tradicional. Então é tradicional deles, na cultura deles, que legal. Por exemplo, em alguns restaurantes de hotéis aqui... Era tradicional na casa do Lucas, lá. Porque não tem origem argentina, então eu já estou começando a desconfiar que seja origem. Não, não, de coração. Por exemplo, no café da manhã de hotel, a gente não costuma ter o pão na chapa, certo? Exato. É isso que eu queria saber dessa diferença, porque deve ser muito cultural mesmo. Não, as famílias fazem, é muito, muito comum. Que legal. Agora eu entendi, porque uma vez eu fiquei no hostel na Argentina. Eu adoro hostel. Eu adoro hostel. Sério mesmo? Sério. E daí tinha pão, essas coisas, daí tinha manteiga e tinha o doce de leite, mas eu achei que era para comer depois. Não, não. Agora eu entendi, é para passar no pão mesmo. Ricardinho, obrigado. Olha, adiante. Prova viva de que eu estava certo o tempo inteiro. Obrigado. Não, eles dois são amigos, viu? Não, mas eu, na época, eu comi separado. Comi sobremesa do café da manhã. Não misturei. Lá é isso mesmo. Pão, manteiga e doce de leite. Uma coisa que eu reparei, quando você vai nas sorveterias lá, é assim, doce de leite, doce de leite de chocolate, doce de leite com coco, doce de leite com super, doce de leite cremoso, doce de leite duro, doce de leite escuro, doce de leite forte. Tudo tem doce de leite. E eu gosto de doce de leite. E bom. E muito bom. Acertamos no café, hein? Não passa manteiga, não passa nada. Não. A gente pode levar direto a chapa. Você vai na chapa primeiro, é isso? É isso. Se você quiser, vamos fazer na frigideira, porque o pessoal tem em casa, né? Isso aí. Então a gente leva na frigideira. Se você quiser passar um desmoldante ou até mesmo uma manteiguinha na frigideira, não tem problema. É que eu achei que você ia colocar o doce de leite e passar com ele na frigideira. A gente pode fazer também desse jeito. Existem várias formas. Do queijo, né? Exatamente. Tem também o queijo. É o famoso na entrada e na saída. Isso aí. É igual requeijão. Exatamente. É igual requeijão. É igual requeijão. É que nem requeijão. Esse domingo estreia o Perrengue na Band, você que está acompanhando a gente, aqui com o Ângelo e com o Ricardinho. Ricardinho que ele é corredor. Não, eu brinco de correr. O seu diretor é corredor de moto. De moto. Bom. Muito bom. Anda bem de moto. Anda, anda bem de moto. Você é corredor no parque. De rua. É, eu já vi umas três vezes, eu buzino, ele nem se vê que é pra ele. Sabe aonde? No parque de Ibra Poeta. Eu falo muito sério. Porque muitas vezes você vai de manhã lá correr. Muitas vezes. Muitas vezes no parque de Ibra Poeta. Eu já cruzei com ele, eu já buzinei, mas ele nem viu que era eu. Ele dizia que ele estava correndo. Eu acho que ele está tão concentrado. Eu fico concentrado mesmo. É interessante. Ó, vou te falar porque eu sei. Camisa vermelha. Isso. E com... O que que tem aqui de dizer? É o nome da assessoria que eu participo. É Quark Sport. Quark. Quark Sport. Isso é muito bacana pra as pessoas saberem que tem esse tipo de assessoria também, pra você não se machucar. É, eles dão toda assessoria. E o meu treino não sou eu que decido o que eu faço. São os meus treinadores que falam, você vai fazer. Porque se eu decidir, é muito cômodo, né? Você vai fazer o quê? Ah, vou correr um quilômetro. Ah, cansei, parei. Não, tem que fazer o que o cara manda. Isso é muito bom. E... Ó, tá ficando bom isso aí. Não passa nada então aí, né, Lucas? Não, não. Agora a gente vai direto, vai colocar o doce de leite. Agora vai o doce de leite. Nossa, gostei. Queria parabenizar o chefe Renato, porque o chefe Renato já fez uma versão brasileira e ficou delicioso. É mesmo? Ele fez, o chefe Renato é um gênio, mas ele trouxe, você trouxe a paçoquinha. Ah, verdade. É, sempre a gente dá um upgrade, né? Sim, fez um upgrade nesse prato. Então, os argentinos que nos assistem agora, inclusive, através da Band Internacional, vão poder já fazer de um jeito diferente. Vocês queriam experimentar isso daí? Eu faço o quesbão. Corta na metade, porque vai ter bastante coisa pra você experimentar. Então, vocês gostam de hambúrguer? Adoro hambúrguer. Vocês de casa, eu fiz uma receita há bastante tempo atrás e eu acho, eu falei assim, eu considero vocês e eu falei, eu vou fazer o que eu faço em casa. Boa. Eu faço uma combinação com três tipos de carne de porco, carne vermelha e carne de frango e faço o hambúrguer dela. Me empresta esse prato. Olha, vocês vão gostar, de coração. Vamos ver se vocês vão gostar. Pode atacar? Pode atacar. Ai, que lindo. Aí, a outra versão... Ah, pode fazer em pão de forma? Exatamente, Chef Edu. A gente vai fazer agora com uma versão de pão de forma, só que a gente vai trazer o diferencial que é da Argentina, que eles colocam uma fatia de queijo em cima do doce de leite pra você fazer na frigideira ou na chapa derretido. E que tipo de pão que ele usa lá? É o pão de miga? É o pão de miga. Exatamente. Inclusive, qual é o nome do sanduíche? Sanduíche de miga, certo? Obrigado. O pão de miga é como se fosse um pão de forma bem fininho, muito fininho, faz um sanduíche incrível de camadas. É verdade. É como se fosse um sanduíche dessa grossura, só que em várias camadas. A gente tá recebendo os meninos do perrengue e o Lucas está na cozinha. Olha isso. Ele me surpreendeu, Renato. Olha isso, tá demais. Olha esse pão com queijo e doce de leite. Deus do céu. Pão com queijo e doce de leite. Olha aqui, ó. Ó, vem cá. Eu vou... Você tem mais outro desse ou só um? Tem, não, pode ir. Esse daqui também é de doce de leite? É, esse daqui também. Então corta no meio, divide pros dois. Esse daqui eu vou dar pro Ricardinho, meu.